Nesse vídeo, eu vim trazer um tutorial de mais um produto incrível da sublimação. Modéstia à parte, um dos mais lindos que eu já vi por aqui. Já estou com a minha foto impressa, trabalhando com papel supli-paper da Live. Primeiro passo, vocês retiram a película que vem protegendo a placa de vocês. Aqui nós estamos trabalhando com um álbum tamanho 20x30, então, para a impressão desse, será necessário uma impressora e folha A3. Mas nós temos diversos tamanhos que vocês conseguem fazer no tamanho A4. Vocês fixam a arte com a fita térmica e vamos para a prensa. Na prensa, 40 segundos, 200 graus, numa pressão forte. Esse é um produto Live Sub e vocês encontram em diversos tamanhos e diversas cores nas revendas espalhadas pelo Brasil. Depois de pronto, vocês retiram com cuidado. Retirem também a fita, a película que protege a parte adesiva do álbum de vocês e fixem a plaquinha sobre ela. E esse foi o resultado do nosso produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem mais essa opção. Tchau.